Galera, vamos de moedas grátis pra essa semana, né? Começando aqui, galera, pelo bônus de login semanal, né? Que é aquele bônus de login regular, que mesmo sem você jogar, só você entrando no jogo, né? Você vai garantir aí 50 moedas no quinto dia, beleza? Ali é GP, 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 e aí no quinto dia você garante ali 50 moedas, beleza? A promoção da quinta temporada, infelizmente, a Konami não adicionou, né? Moedas, apenas colocou GP, aí é triste demais Mas, galera, aqui a Konami também mandou uma mensagem importante Já que a gente tá falando de moeda, né? Relacionado a moedas, ela vem sempre reforçando esse aviso aqui Que a galera que faz reembolso, né? Compra moeda e pede o dinheiro de volta A Konami agora está negativando o saldo equivalente àquelas moedas que você fez o reembolso Então, toma cuidado, beleza? Você que comprou moeda e pediu o reembolso A Konami vai negativar a sua conta, equivalente ao valor que você fez o reembolso Agora, voltando aqui, galera Voltando aqui às moedas 50 moedas no bônus de login regular Quem não fez ainda a missão da quinta temporada, tá? Na missão da quinta temporada aqui Você vai receber 50 moedas, beleza? É muito fácil, galera Você vem aqui Você vai jogar aqui, ó Esse evento de turnê, beleza? Com esse banner aqui, ó Com o Bayern de Munique ali Tem o Sané O Guerreiro O Leimer E a Europa em Clubs E aqui é muito fácil, galera A dica é o seguinte Você vai vir aqui Colocar no nível fácil, cara Não precisa nem de mais No nível iniciante mesmo aqui, ó Você vem aqui em configurações Já está aqui no nível iniciante E aí, galera Você faz ali nove gols Como você viu ali que está pedindo E não sofre nenhum gols, né? Que eu acho que é quase que impossível Se você estiver ali controlando seus jogadores Você sofrer algum tipo de gol Ou seja Fazer nove gols E não sofrer nenhum gols E aí você garante ali 50 moedas Só aí Totaliza-se já 100 moedas E aí as próximas moedas Você vai encontrar aqui No evento PVP, beleza? O round 1 aqui, né? Como vocês podem ver Terceira fase ali do round 1 Está dando 50 moedas No desafio 2, beleza? É só você conseguir uma vitória ali É muito fácil Você vem aqui Concorda com os termos Da competição E aqui nesse desafio aqui O segundo desafio Você tem que ganhar 3 pontos Num total de 5 partidas Se você empatar 3 partidas Você já vai Se você ganhar uma partida Você também já conclui, beleza? E aí já temos 150 moedas no bolso Próximas aqui, galera Para formar 200 moedas Nós temos aqui Nesse evento da J-League Muito fácil Primeiro desafio Primeira vitória Você já conclui E o bom Se você não tiver o time completo A Konami vai te emprestar Alguns jogadores Eu gosto atualmente De jogar com Kashima Rei Sol Então aqui, galera Já no primeiro desafio Aí eu não tenho todos os jogadores A Konami me empresta Eu jogo facinho E aí, galera 200 moedas no bolso E para fechar Com 250 moedas English Clubs Mais fácil ainda Porque todo mundo aí Tem jogadores, né? Da liga inglesa E aqui é muito fácil, né, galera? Aqui eu tenho, por exemplo Ali o Forlan Tenho aqui o Rodri Tenho o Casemiro Então aí fica muito mais tranquilo Para eu concluir Esse evento Beleza, galera? Dito isso Soma-se aí 250 moedas E aí, galera Vou dar opções para vocês Aqui onde você pode gastar Essas moedas, tá? Essa semana, galera Nos destaques da semana Interessante mesmo Para ser titular no seu time Só tem um Sonaldo Tá? Se você quiser arriscar no Sonaldo Fica ao seu critério Tem um Son Heumin Né? Que é muito top Mas também, galera Tem outras boxes aqui Muito interessantes Principalmente essa aqui, ó Da English League Aqui Selection Que tem aqui Nada mais, nada menos, galera Do que o Haaland O Van Dijk Também tem aqui O Enzo Fernandes E tem aqui O Diaby, galera Que são excelentes jogadores Beleza? Se você tá precisando De MLG, cara Essa box da Spanish League Tá muito boa Porque tem aqui O Valverde E também tem aqui O De Jong Que são MLG Excelente Agora, se você quer Aquele jogador craque Temos aqui Tanto o Rafael Leão Que é muito bom E também temos o Kiesa Que é mais versátil Né, galera? Então é isso, galera 250 moedas aí Pra você fazer O que você achar melhor Pro seu time Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E foi